Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é aniversário de oito anos da Melm e, como todos os anos, eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho do nosso dia para deixar aqui de recordação e para compartilhar esses momentos deliciosos junto com vocês também. Então, nesse momento, eu convido você que não faz parte ainda da nossa família a se inscrever no nosso canal, no botãozinho inscreva-se que está aqui embaixo. Clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu coloco por aqui. Tem muito vídeo bacana para a família toda. E hoje, pessoal, são oito e meia da manhã. Eu marquei agora logo cedinho cabeleireiro para mim e para a Melissa, então eu vou chamar ela. Hoje não vai ter aquele café da manhã especial, mas vai ter um chocolate quente muito especial, feito com muito amor para ela. E eu também já vou entregar um presente para ela, deixando claro que o presente real e oficial é uma viagem que a gente vai fazer. Hoje é na quinta, a gente vai ir no domingo viajar. E aí, depois, nos próximos vídeos, eu conto para vocês para onde que a gente está indo e vou mostrar um pouquinho também da viagem. Então, fica ligado aí nos próximos vídeos. Vou acordar ela, dar um chocolate quente, vou dar um presentinho também. Nós vamos correr para o cabeleireiro para não se atrasar, porque hoje tem aula. E a festinha vai ser lá na escola. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, mostrei tudo o que eu fiz. Os bolos, as lembrancinhas, tem muita coisa fofa, muita dica legal. Caso queira ver, vou deixar o link no final desse vídeo para você. Então, bora lá acordar a Princesa Mel. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. O presente está aqui, o chocolate aqui. Espero que eu consiga levar tudo e filmar, porque é difícil, hein? Vamos lá. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Ó, o pessoal já está aqui junto com você. Hoje não tem aquele cafezão na cama, igual o ano passado, mas tem um chocolatinho quente, bem esperto, que a mamãe fez para você, para te dar bom dia! Bom dia! Princesa! Foi por isso que você comprou o papel de presente. Foi por isso, é porque eu embrulhei o quê? Um presente para você. Deixa eu abrir aqui para a gente conseguir ver a Melissa, que está com a sua filhinha. E quem veio te dar parabéns? Quem veio? Quem veio? A Zoe! Ai, que linda que ela está! Eita, coça, 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 coça! Chegou onda e toda cheirosa do pet. Está com a coceirinha aí? Está com a coceirinha? Está com um laço laranja. Opa! Subi a Zoe. Olha lá! Bom dia, mãe! Parabéns! 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 Princesa linda da mamãe. Olha lá, olha lá, olha lá. O que você está fazendo, Zoe? Está dando parabéns? Ou está lambendo o copo? Está tentando tomar o leite. Você sabe que hoje a gente tem cabeleireiro. E a gente tem dez minutinhos para sair de casa. Para deixar essas madeixas lindas e maravilhosas. Está empolgada? Não está aparecendo, não. Está empolgada? Está empolgada? Eu vou me beber. Está empolgada? Beber água? Você viveu água? Beber leitinho! Agora, presentinho. A Melissa depois vai gravar um vídeo mostrando todos os presentes dela, que ela adora. Né, Mel? E aí? O que você acha que é esse aí? É o pato. Que pato! Olha que bonito o papel, pessoal. Não sei se dá para ver da Minnie. Não dá para ver nada, né? Um pouco. Ficou tão bonito. E eu comprei junto com ela. É óbvio que ela sabia, né? Que estava perto do aniversário dela. Ela sabia que era para ela. Posso acender a luz? Não sabia, não. Ah, não. Só para ver sua reação. Uhul! Quero só ver. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver. É super especial, tá? Você pediu bastante. Mãe, mostra o meu primeiro presente que eu ganhei ontem. Ah, eu vou mostrar. Você vai mostrar. Primeiro vez. O que será que é? O que é isso? É o pato. Como que é o nome dele? Fala para o pessoal. Ai, eu nem senti. Eu nem abri da embalagem original. Pessoal, esse presente da Melissa, ele vem da China. Ele demora meses para chegar. Só que eu encontrei ele com pronta entrega aqui no Brasil. Pessoal, nem acreditei. Chegou bem antes do aniversário. E olha que eu procurei, hein? Como que é o nome dele? É o pato o quê? Lala Fonfô. Lala Fonfô. A marca é Lala Fonfô. Super, super, super famoso no TikTok. Ai, quero passar a mão. Ai, que lindo. Nossa, que delícia. Mostra ele. Eu quero ver. Eu passo lá na foto. Ai, que lindo. Mostra direito. Segura. É, vem uma faixa. Vem bolsinha. Olha que delícia. Olha que lindo. A bolsinha pode tirar e comprar outra. Por isso que eu falei pra você que seu presente dava pra investir, entendeu? Porque dá pra comprar acessórios, dá pra comprar roupinha. Então, dá pra investir, entendeu? Ele não é rosa e amarelo? Que ela foi pedindo dicas, eu fui dando, né? Aham. E também tem um sininho, você pode tentar tirar. Que lindinho. E vem acessórios, ó. Óculos. Vem dois óculos. Por isso que eu falei que tinha seis olhos. Entendeu? Entendeu? Os dois dele, mais dois de cada óculos. Dois desenhos. Que legal. Vem desenho pra pintar. Que bacana. Vem a certidão? Vem. Certidão de nascimento. Muito legal. Muito, 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 muito bacana. Depois você vai colocar o nome pra ele, dá-se de nascimento. Tudo bonitinho. Então, agora, bora levantar rapidinho, se trocar pra gente ir pro cabeleireiro. Tá feliz? Tô. Começamos o dia bem? Feliz. Uh! Então, bora pro cabeleireiro. Uau! Você já foi transformado em bandinha. cortou as pontinhas do cabelo. O João fez escova, fez trancinha. Gostou? Sim! Amei, amei, amei. E já está prontinha pra ir pra escola com o seu pato, Lala Fan Fan. Mas ela não vai levar o pato hoje, porque não é dia de brinquedo, só até o carro, né, Mel? E eu também cortei as pontinhas do meu cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Só cortei as pontinhas mesmo. Ainda continua compridão. só pra tirar o ressecado, né, que começa a embaraçar, cair bastante. Então, tô apaixonada pelas minhas madeixas. E agora, bora pra escola estudar e cantar parabéns com os amigos. Vou fechar tudo aqui, que eu tenho um monte de coisa pra levar. hoje, descarregar o carro lá, precisar da ajuda do pessoal da porta. Deixa eu mostrar pra vocês como está o meu carro. O meu carro, já abro pra você, Mel. Está lotadinho, ó lá. Ó lá. Essas duas caixas são as lembrancinhas que eu mostrei no outro vídeo montando. Lá tem a sacola de bolos, aqui tem mala, lancheira, tem a Mel, Lala Fan Fan. Tem muita coisa, bora pra escola, Mel? Sim, vai ter escola. Parabéns e boa festa lá na sua escola. Depois a Mel volta pra falar como que foi o dia dela, se foi maravilhoso. Com certeza vai ser, né, Mel? É. Já estamos no shopping, jantando. A Melissa quis ir no McDonald's. E aí, Mel, tá delícia? E olha quem veio junto. Lala Fan Fan. Lala Fan Fan. Eu e o papai, a gente está de... E o papai Pan Fan também, ó. Ó o papai, agora o papai está junto com a gente. Como que foi lá na escola? Deu tudo certo? Foi? Veio um monte de presente. Inclusive, eu ganhei uma caneta pagada. Verdade, pessoal. Depois a Melissa vai fazer um vídeo exclusivo, só mostrando os presentes dela. Maravilhosos. Papai. Inclusive, nós queremos agradecer a todos os crianças maravilhosos, os amiguinhos da Mel, lá da escola, as mamães. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra todos. Foi tudo muito especial. Agora a gente vai comer. E o que que acontece? Eu trouxe aqui, ó, na sacolinha, nossos bolinhos. Porque depois a gente vai cantar parabéns pra Mel. Uuuuuh! ansiosa. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A meninção da... Tudo! É, é pique, é pique. É uma porção de pique. É, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, bum, mel, mel, mel. A Sopre faz um pedido. Bem especial, hein? Sai. Uuuuuh! E pra quem vai o primeiro pedaço? Hum... Peraí. O meu pedaço é esse, né? Que já foi pra você, então, o primeiro pedaço. É isso? Não, né? Hum. O primeiro pedaço é... Pra mamãe. Yeah! Marmelada! 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 Yeah! Olha que lindo, pessoal. Os pedacinhos de chocolate. Meu Deus do céu. Cenoura com brigadeiro. Agora a gente vai experimentar. Vamos ver se é delicioso. Vamos esperar a fria. Experimenta pra ver se é delicioso. Papainas é de batata. Olha a batata aí, pessoal. Ah, não comei. E aí? É bom? Bom quanto? Mil. Hum... Que linda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Amei, pessoal. Delicioso. Maravilhoso. Nossa, e eu ia falar... Mãe, depois você me grava gravando? E esse foi um pouquinho do nosso dia. Do dia do aniversário da Mel. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um... Like! Que é muito importante pra nós. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Parabéns, Mel. Parabéns, Mel. Parabéns, Mel. Parabéns. 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 Parabéns.